É que a mídia já chegou, olha só que eu te falei Esse, 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 esse é o Deus Pedro Dendê É que a mídia já chegou, olha só que eu te falei No papo do presidente, será fazendo três Mas mandou brotar, brotei minerar, tá três Tropa do dinossauro, taca bala Que não dá mais Bota tudo três na porra toda Que não dá mais Bota tudo três na porra toda Bota o caveirão pra ralar Senão tu vai ouvir o AK do Dino cantar Bota o caveirão pra ralar O meota do Flamengo, o menor que tá de AK Bota o caveirão pra ralar Senão tu vai ouvir o G3 Puta que descantar Puta que pariu Puta que pariu É que a mídia já chegou, olha só que eu te falei No papo do dinossauro, será fazendo três É que a mídia já chegou, olha só que eu te falei No papo do presidente, será fazendo três Mas mandou brotar, brotei minerar, tá três O papo do dinossauro, taca bala É que a mídia já chegou, olha só que eu te falei Que não dá mais Bota tudo três na porra toda Que não dá mais Bota tudo três na porra toda Bota o caveirão pra ralar Senão tu vai ouvir o AK do Dino cantar Bota o caveirão pra ralar 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 Senão tu vai ouvir o G3 Tu te diganta Puta que pariu Puta que pariu Já cada semana que faz O Dino compa fuzil Puta que pariu Puta que pariu Já cada semana que faz O Dino compa fuzil Bota o caveirão pra ralar Senão tu vai ouvir o AK do Dino cantar Bota o caveirão pra ralar Bota o caveirão pra ralar O Neota do Flamengo O Publino não se sentar Bota o caveirão pra ralar Senão tu vai ouvir o G3 Tu te diganta Seu palhaço